Bom dia, mais um dia em Miami, terceiro dia, terceiro vlog e hoje a gente vai tomar café aqui na Ocean Drive, a gente acabou de levantar, acordamos agora em Apple, aí a gente vai buscar ali um lugar para a gente poder fazer um breakfast e eu levo vocês comigo, então bora lá. Gente, paramos aqui no restaurante, se chama Il Giardino, ele tem aqui um menu de breakfast bem gostoso, aí acho que a gente vai pegar esse daqui que eu não sei o nome ainda, mas eu vou descobrir, e ó, essa aqui é a vibe do restaurante, não tem ninguém ainda, várias umbrellas aqui na parte de fora, acho que está chegando o café. Muito obrigada. Obrigada. Podemos pegar os ovos, por favor? Isso vem com alguma coisa? Sim, isso vem com um poteiro. Ah, poteiro? Ok, perfeito, é só isso. Sim, é só isso. É só isso, certo? Perfeito. Muito obrigado. Obrigada. 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 Podemos pegar o café primeiro, por favor? Muito obrigada. Obrigada. Ó, gente, tá tão calor que eles têm esses ventiladores, ó, e agora tá liberando, ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Ui, cortei a mão na câmera. Tipo uma, um pouquinho de água assim, sabe, pra dar uma refrescada, ó. Nossa, muito gostoso. Tá muito calor, vocês não tem noção. Pronto, gente, chegou a nossa comidinha. Pedimos também um bolzinho aqui de frutas, o do Gabriel ali é o mesmo, cafezinho, água e vai vir ainda mais um suquinho de laranja que eu pedi. Mas já tá uma delicinha. Tá bom, Gabriel? Uhum. Tá bom. Ó, gente, aqui pertinho de casa tem esse, a Espanhola Way aqui, ó, que é uma rua, tipo assim, né, um calçadãozinho com vários restaurantes. Agora tá fechado, porque é cedo, né, mas daqui um pouco já começa a abrir. Que é só comida assim, tipo, bem estilo hispana, espanhola. Bem bonitinho. Uh, I'm so sorry. Espera que a bicicleta tava passada. Ó, tá vendo? Ainda não tá montado, como eu falei, porque não tá fecha, mas ó, bem bonitinho essa ruazinha aqui. E aí? 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 Vamos sair da praia já, gente, passamos o dia inteiro lá, estamos meio até ardidos. Passei no Starbucks, comprei meu favorito, o drink favorito, que é o Dragon Mango Fruit. Fica a dica pra vocês, se vocês forem em algum Starbucks, é muito bom. Super refrescante e ele tem um pouquinho de cafeína, então ele dá um up se você estiver muito cansado. E agora vamos pra casa, vamos tomar banho, não sei se vão ficar um pouquinho na piscina, porque mais tarde a gente precisa ir lá buscar o carro, pra gente poder ir pra Q West amanhã. Então, terminando esse vlog aqui, você já tem que correr pro próximo, pra poder assistir o de Q West e os demais que estão por vir. Chegamos aqui na Enterprise, no Rental Car, porque a gente vai pegar o nosso carro, agora pra gente ir pro Q West amanhã. Então, a gente já tá, já fez todo o check-in ali todo, já falamos com o cara, ele pediu por daí, por causa do Covid, a gente esperar aqui no lobby, que eu tô aqui, ó, o Gabriel tá ali, cadê o Gabriel? Tá aqui. E daqui a pouquinho a gente pega o carro e eu mostro pra vocês. Vem. 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 Já estamos prontos novamente e a gente tá indo agora no restaurante encontrar mais dois amigos nossos, hoje. Vem. 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 Nossa, é super legal, eu amei, eu amei esse banheiro. Gente, aqui esse restaurante eles fazem a massa na hora, olha que bacana isso! Tchau, tchau.